E aí pereira deitou na funk, cê é louco hein cachorreira Eu avisei da mão abençoada mesmo hein cachorro Olha o tanto de milionário hein, não tô te entendendo Se for pra ficar nesse peco, pego minhas coisas e pra casa da mamãe eu vou voltar Faço tudo pra ter um futuro, mas você insiste em imitar Eu tô chorando, mas vou superar, cê tá brincando com quem só quis te amar Você não tá valendo um real, pro seu amor foi bye bye Eu tô chorando, mas vou superar, cê tá brincando com quem só quis te amar Você não tá valendo um real, pro seu amor foi bye bye Normal, normal, pro seu amor foi bye bye, tá só você tá foi pau E aí pereira deitou na funk, cê é louco hein cachorreira Eu avisei da mão abençoada mesmo hein cachorro Olha o tanto de milionário hein, não tô te entendendo Se for pra ficar nesse peco, pego minhas coisas e pra casa da mamãe eu vou voltar Faço tudo pra ter um futuro, mas você insiste em imitar Eu tô chorando, mas vou superar, cê tá brincando com quem só quis te amar Você não tá valendo um real, pro seu amor foi bye bye Na sua buceta foi pau, pro seu amor foi bye bye Na sua buceta foi pau, pro seu amor foi bye bye Na sua buceta foi pau, pro seu amor foi bye bye Normal, normal, pro seu amor foi bye bye Na sua buceta foi pau E aí pereira deitou na funk, cê é louco hein cachorreira Eu avisei da mão abençoada mesmo hein cachorro Olha o tanto de milionário hein, não tô te entendendo Pra ficar nesse peco, pego minhas coisas e pra casa da mamãe eu vou voltar Faço tudo pra ter um futuro, mas você insiste em imitar Eu tô chorando, mas vou superar, cê tá brincando com quem só quis te amar Você não tá valendo um real, pro seu amor foi bye bye Na sua buceta foi pau, pro seu amor foi bye bye Na sua buceta foi pau, pro seu amor foi bye bye